Opa! eu faço a doida Eu tô a doida Tô doida Tô com a doida Eu tô a doida Tô palha, moça Eu tô a doida Tô com a doida Arniota Foi quem oEND tem Depois de se exterminar, Deixem matar o país em outro seu lugar. Eu sou, Me portou em sua cor, Eu sou, Tu vagabundo. Eu sou, Me portou em sua cor, Eu sou, Tu vagabundo. O negócio é o seguinte, Eu sou mosca, A mosca não significa, Seja apenas uma mosca, A mosca, A mosca, Aquele que perturba, A sopa do burguês, Ele come, As seis horas, Quatro moscas, As oito horas, Agora o burguês, Que come dez horas da noite, Não tem mais roupa, É mosca! Eu disse, Eu sou a mosca, Eu sou a mosca, Eu sou a mosca, Eu sou a mosca, Que do vagabundo. Eu sou a mosca, Eu sou a mosca, Eu sou a mosca, Eu sou a mosca, Eu sou o negro, Eu sou a mosca, Que do vagabundo. Que abuso, Que abuso, Que abuso, Cinha abusa, Cinha abuso. Cinha abuso, Cinha abuso, Obrigado.